Olá pessoal, um abraço para você que acompanha a nossa programação de fim de semana aqui pela Rede Mais Record TV. Eu sou o Matheus Monteiro, você deve estar acostumado a me acompanhar de segunda a sexta no Cidade Alerta e às vezes eu apareço aqui no Conexão Mais também, que como você já sabe, a cada semana nós temos um apresentador da casa trazendo assuntos relevantes para serem debatidos, para serem discutidos aqui. Eu procuro sempre trazer alguns assuntos um pouco diferentes e hoje eu quero falar de algo que eu tenho certeza que você em casa gosta muito. Eu quero falar de carne, é claro, com todo respeito, aquele pessoal que não aprecia, aquele pessoal que é adepto do veganismo, aquele pessoal vegetariano, é claro, mas eu sei que muita gente gosta de uma carne, gosta de um churrasco, gosta de um bom hambúrguer, não é? Só que o momento não é tão propício para isso, né? O pessoal tem cada vez mais encontrado dificuldades para manter aquela carne saborosa na mesa, por conta, é claro, dos preços elevados. É por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente um cara que eu posso dizer que entende tudo de carne, absolutamente tudo. Meu amigo de Poços de Caldas, Felipe Cobra, está aqui comigo, empresário do ramo de alimentação na cidade, o Filipão tem uma hamburgueria hoje lá em Poço, mas já trabalhou com carne, trabalha com carne há um bom tempo, né, Filipão? Seja bem-vindo ao nosso Conexão Mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, Matheus. Boa tarde para você, boa tarde pessoal aí, muito obrigado pelo convite. E é o que eu disse, né, Filipão, está difícil o pessoal manter a tradição da carne, né? Todo dia, aquela carne ali, pessoal tem buscado algumas alternativas, né, para isso. Cara, com certeza, né? Hoje é uma realidade, uma realidade do brasileiro hoje, a carne, ela está cara, tá? Não existe a menor perspectiva de que esse cenário vá mudar, então, assim, a gente tem que habituar a carne ao preço que ela está hoje e dentro disso, cara, a gente partir para opções também saborosas, né, usar um pouco a criatividade e acabar variando também a questão da proteína, né, o próprio hambúrguer, que antes era muito hambúrguer de boi, de boi, hoje já se faz hambúrguer de frango, já se faz hambúrguer de carne de porco, né, então a gente tem que rebolar aí para conseguir ter a proteína dia a dia na mesa da gente, porque realmente não está fácil e o cenário, por enquanto, ele não vai mudar. Essa, hoje, a nossa realidade é a carne está no preço que está. Como eu disse, você está no mercado da carne há um bom tempo, né? Passa o teu histórico aí para a gente. Cara, eu já trabalho com carne aí, né, hoje eu estou com 39 anos de idade, eu trabalho com carne já há uns 20 anos, tá? Trabalhei como churrasqueiro profissional durante uns 10 anos, fazendo churrasco na casa das pessoas, levando entretenimento na casa das pessoas, fazendo alguns poucos eventos, casamentos, né? Depois disso, eu decidi abrir um restaurante que não deu certo, meu restaurante, ele faliu em um ano e pouco, porque gestão ineficiente e o passo que eu dei também foi maior do que a perna e daí eu acabei montando a hamburgueria, né? Pegando todo o conhecimento que eu tenho e aplicando na técnica da hamburgueria e, graças a Deus, estamos aí, vou fazer 8 anos de casa de hamburgueria e sempre estudando, sempre pesquisando sobre carne, a melhor maneira de fazer, técnica, tempero e agora rebolando aí para poder conseguir precificar o hambúrguer, né? De uma maneira que não fique muito caro para o cliente, mas que também eu consiga pagar as contas aí e ter um pouco de lucro, né? Você tem prestado uma consultoria, você tem esse trabalho de consultoria para quem quer trabalhar com hambúrguer, para quem quer entrar no ramo da alimentação. O que você tem, o que você passa para o pessoal nesse trabalho que você faz? Cara, devido às restrições da pandemia, né? Agora, como o distanciamento e etc., eu criei uma espécie de consultoria que eu chamo de os pulos do gato, né? O que é isso? Às vezes a pessoa já tem uma hamburgueria em andamento, mas ela encontra dificuldades, o blend não está ideal, o hambúrguer está encolhendo, ele está esfarelando, ele está fazendo alguma coisa, ou até mesmo pessoas que trabalham com carne grelhada e querem precificar, que querem otimizar o seu produto. Então, eu criei uma espécie de consultoria muito simples, a pessoa me procura e é feito um pagamento via Pix, a gente faz uma live como essa que a gente está fazendo aqui agora e dentro de uma a duas horas eu passo, né? A consultoria, a gente encurta um caminho, né? Então, eu pego todo esse tempo que eu tenho de trajetória e passo para a pessoa e, graças a Deus, a gente consegue obter aí bons resultados, cara, as pessoas ficam contentes com o resultado e muitas vezes, cara, quem está de fora enxerga de uma maneira diferente. Então, o meu propósito é esse, é ajudar, é baratear o custo e fazer com que a pessoa tenha lucro e não perca o interesse pelo negócio, né? Porque nesse momento de dificuldade é muito comum que as pessoas percam o interesse pelo negócio e nessa hora a gente tem que batalhar, cara, a gente tem que brigar e para tudo tem solução, para tudo dá um jeito, né? Agora, tem como você segurar um ponto de não ter que repassar o teu custo com a carne cada vez mais alta, não repassar para o seu cliente? Matheus, o que acontece, cara? Eu não trabalho pelo preço, né? Eu trabalho pela qualidade. Infelizmente, eu tive que repassar, né? Muito cliente entende, muito cliente não entende, mas o cliente que vem pelo preço, ele vai pelo preço, né? O cara que é fã da marca, o cara que conhece o meu produto ou o cara que conhece o produto do outro, que tem a qualidade, ele compreende. Hoje, o cara vai no supermercado, ele vê o preço que está custando uma carne, né? Eu não vou abaixar a qualidade do meu produto para poder entrar nessa briga de preço. Então, eu tive que repassar, sim. Não repassei tudo que eu precisaria repassar, porque senão vai ficar muito caro para o cliente, né? Infelizmente, cara, eu acabei tendo que absorver parte desse aumento e diminuir a margem de lucro, né? Consequentemente, tendo que ir aumentando, tendo que aumentar as minhas vendas, né? Buscar clientes novos, buscar novos fãs da minha marca para a gente poder compensar esse valor do produto. Porque se eu for repassar tudo na medida que tudo subiu, aí vai ficar um produto um pouco fora da base de mercado, entendeu? E aí, isso talvez não seja bom num primeiro momento. Agora, vai chegar num ponto onde todo mundo vai ter que repassar, cara. Essa, infelizmente, é uma realidade. O momento é de instabilidade. Mas, como eu disse, existe solução. Qual solução? A gente partir para outras proteínas. Um hambúrguer de porco, um hambúrguer de frango, por exemplo, que são deliciosos também. E são opções mais baratas, né, cara? Para quem está com o orçamento um pouco mais apertado aí, porque a situação não está fácil para todo mundo, né, cara? Então, assim, a gente tem que ir se desdobrando e tentar fazer o melhor para driblar essa maré aí, até a coisa estabilizar de novo, né? O Felipão, falando do hambúrguer bovino, que é o mais tradicional, o que está rolando fazer hoje? É ponta de peito? É fraldinha? O que está rolando? Então, a vantagem, cara, do hambúrguer bovino é porque as carnes mais baratas dentro da tabela, comprando direto do frigorífico, elas são as melhores para fazer hambúrguer, né, cara? Você pega um blend, por exemplo, uma mistura de assém, um bom assém, e uma ponta de peito, acabou. Você tem um excelente hambúrguer, um excelente sanduíche. A precificação vai variar aí da gramatura que você vai usar e etc. E também tem um segredinho que a gente passa nas consultorias aí também, que agrega um excelente valor para o hambúrguer e deixa ele extremamente suculento, com uma textura maravilhosa. E isso também faz a diferença, né? Mas hoje, cara, trabalhar com hambúrguer aí com carne de primeira, como eu já trabalhei no passado, hoje se torna um pouco inviável. Então a gente tem que partir mais para um bom assém, uma boa ponta de peito, entendeu? Uma gordura ideal aí. E a gente consegue entregar aí um bom produto, cara. Fica todo mundo satisfeito e come muito bem, né? Porque esse preconceito, às vezes, que tem com carne com assém e a ponta de peito, a crescente de hamburgueria, ela veio para mostrar que são carnes que têm um valor muito grande, né, cara? São muito saborosas e que se trabalhar da maneira correta, representa aí um excelente produto e às vezes fica até no mesmo patamar de hambúrguer de carne de primeira. Então é o jeito de trabalhar certo, né? Hoje eu trabalho com 70% a 100%, 30% ponta de peito, aplico algumas técnicas e tenho um resultado bom, tanto em textura, quanto em sabor, quanto em suculência. E assim a gente vai tocando, né? Eu já vi você falar nas redes sociais que o hambúrguer de picanha rola demais. E eu vejo muita gente falar assim, pô, mas o cara vai moer uma picanha, que judiação, o cara moer uma picanha para fazer um hambúrguer, não compensa, não rola, é... Mas você já falou que o hambúrguer de picanha é sensacional, Filipão, não é? Cara, o que acontece, né? É um tabu, você falar que vai moer picanha é um tabu. Quando eu comecei, há oito anos atrás, cara, a fazer hambúrguer, você chegava num açougue para pedir para moer uma fraldinha, o açougueiro vinha da tua cara. Então isso é uma questão um pouco de cultura alimentar, né, cara? Então quando você coloca nessa posição, tipo assim, nossa, mas vai moer uma picanha para fazer um hambúrguer, você está pegando um hambúrguer e está rebaixando ele a um nível absurdo. E não é isso, né? O hambúrguer pode ser bom, ele é bom, é uma proteína, é um alimento. E rola muito hambúrguer de picanha, cara, rola demais. O que vai mudar é, você vai fazer a moagem uma vez só, porque você quer manter a característica da textura da carne e agregar o valor da que a gordura da picanha tem, que é muito característico. Então o aroma do hambúrguer de picanha vai te lembrar a picanha. A textura do hambúrguer de picanha vai te lembrar a picanha na hora que você está comendo, como se estivesse comendo um churrasco, né? Coisas que às vezes não acontecem com outras carnes, por exemplo, a fraldinha, ela torna um hambúrguer muito saboroso, muito suculento, mas a fraldinha assada ali, ela tem um que é a mais do que o hambúrguer de fraldinha, né? Tanto que eu já até brinquei aqui na hamburguerinha alguns cursos que eu dei, da gente fazer um teste cego, e quando você coloca o hambúrguer de picanha, o cara acerta com o hambúrguer de picanha. Mas quando você coloca o hambúrguer de fraldinha, o cara fica na dúvida, né? Então a riqueza da picanha você consegue trazer para o hambúrguer sem o menor problema, e não tem isso, né, gente? Vamos lá, vamos brincar, vamos brincar de fazer hambúrguer, vamos brincar de moer, e acabou. Hoje está um pouco mais difícil moer picanha, porque voltando a falar, o preço não está brincadeira, né? Mas fica muito bom, recomendo que façam pelo menos uma vez. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Bom, gente, nós estamos falando de carne hoje aqui no Conexão Mais. É um assunto que eu tenho certeza que interessa muita gente. Nós falamos agora, nesse primeiro momento, a respeito de mercado, preço da carne, hambúrguer principalmente, blend de hambúrguer. O Filipão já desmistificou algumas coisas, mas no próximo bloco nós vamos falar especificamente de churrasco e de carnes para o dia a dia. Então a gente vai também desmentir muita coisa que é falada a respeito de churrasco, porque eu estou aqui com o cara que entende tudo da arte. Então, você que está nos acompanhando, não sai daí não, que eu volto daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Eu estou de volta com o Conexão Mais desse fim de semana. Nós estamos falando de carne, estamos falando de hambúrguer, de churrasco, de carne para o dia a dia. Eu sei que o preço não está legal, como a gente já falou no primeiro bloco, mas quem gosta mesmo não fica sem de jeito nenhum a sua carne, o seu churrasquinho no fim de semana. Então eu vou voltar com o Filipão aqui, o Felipe Cobra, empresário do ramo da alimentação de poços de caldas. E eu posso dizer que um assador profissional também, né? Assador de carne profissional aqui do sul de Minas. Filipão, vamos lá então. Churrasco. Como, o que você pode dar de dica para as pessoas não precisarem abrir mão do churrasquinho no fim de semana? O que você pode indicar aí? A carne de porco, cara, ela tem crescido em qualidade, em qualidade técnica, né? Em tecnologia. E assim, eu acho que é uma carne que a gente pode buscar também, cara. Hoje você já encontra no mercado cortes de carne de porco que antes não tinham. Por exemplo, antes você catava o pernil como um todo e fatiava aquele pernil. Hoje você já encontra a picanha de suíno, o bife ancho de suíno, o prime rib de suíno, que são carnes extremamente acessíveis e que você consegue ter um churrasco extremamente saboroso. E também usar e abusar do frango, né? Não vamos ter medo de frango ou achar que frango é sozinho de frango, não. Vamos fazer um supremo de frango, um peito de frango também marinado para ele não ficar seco, né? Com uma boa, um bom tempero também grelhado. Variar, usar e abusar de boas linguiças, cara. Hoje no mercado a gente tem uma gama de linguiça muito boa, com muita qualidade. São linguiças diferenciadas também, que enriquecem o nosso churrasco, agrega muito valor. As pessoas adoram. E como eu falei, cara, uma linguiça boa, uma linguiça bem feita, ela enriquece qualquer prato. Ela enriquece o almoço do dia a dia, ela enriquece um molho de macarrão com ragu de linguiça, ela enriquece o churrasco, enriquece a pizza, que é feita com calabresa e etc. E por aí vai. Então, eu fiz questão de fazer um curso de charcutaria para poder aprender a arte e futuramente começar a trabalhar com isso também. Você falou dos cortes suínos, né? Um corte que não era tão comum de se encontrar, que agora a gente tem visto muito, é o Copa Lombo, né? E o Copa Lombo, ele não é seco igual o Lombo, né? Não. O Copa Lombo, cara, ele passa por uma história engraçada, que é mais ou menos a história da fraldinha. Há muito tempo atrás, no churrasco, a fraldinha era... Hoje todo mundo sabe que não existe boi de primeira, boi de segunda. Aliás, carne de primeira, carne de segunda, né? Existe boi de primeira, boi de segunda. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, cara, no churrasco, lá atrás, a fraldinha, ela era considerada uma carne de segunda, nada nobre. Até vira o Marcos Bassi, né, do Tempo da Carne, lá de São Paulo. E o cara dá uma forma pra fraldinha, ensinar as pessoas a assarem, a fazer, etc. E o corte enriqueceu. A Copa Lombo, ela tem crescido muito, cara. Ela tem crescido muito. Eu usava a Copa Lombo na época do meu churrasco. Os churrasqueiros antigos já usavam a Copa Lombo, né? Ela tem um marmoreio espetacular. Ela rende um churrasco muito bom. Permite tempero, o que é legal pra quem gosta de temperar, de brincar com tempero. Ela fica fantástica. Ela fica fantástica como um bifinho de panela pro dia a dia. Ela fica fantástica no forno. E é uma carne aí com excelente custo-benefício, cara. Ela tem um preço muito bom. E que agora as pessoas estão começando a partir pra esse lado do corpo. Graças a algumas empresas, alguns frigoríficos que estão investindo pesado, cara. Em apresentar a carne suína de outra maneira. Entendeu? Eu seguindo aí os cortes até mesmo do boi, como eu falei anteriormente, né? Então é uma carne que vale a pena. Quem não conhece, experimenta a Copa Lombo. Também conhecida como sobrepaleta, né? Que tá aí uma excelente opção pra um churrasco de primeiríssima qualidade. Você falou da fraldinha, Filipão. É uma carne que eu sou apaixonado. Eu gosto demais de uma fraldinha bem feita. Como eu gosto de um cupim bem feito, uma costela bem feita e tal. Mas eu tenho encontrado uma certa dificuldade pra comprar fraldinha. Porque tem muito açougue que ainda insiste em vender aquela capa do filé inteira como a fraldinha. O cara não tira. A fraldinha, ela é pequena, não é? Ela não é aquele negócio gigante que o pessoal vende. Como é que o comprador tem que ficar atento na hora de pedir uma fraldinha, Filipão? Cara, você tocou num ponto muito importante. Dependendo do açougue, ele vai te vender fraldão como fraldinha, vazio como fraldinha, né? Ela, quando eu aprendi lá atrás, cara, no curso que eu fiz, ela faz parte do flanco, né? E ela é um corte que sai do meio, da lateral do animal, com uma cabeça de gordura e uma parte mais macio. Onde existe ali uma menor movimentação muscular. O que caracteriza a maciez dela, né? Junto com a cabeça, com aquele formato de fraldinha que a gente conhece. Mas é muito comum, sim. E até pra quem não conhece, é difícil identificar, né? Por isso eu aconselho sempre. Pra comprar uma boa fraldinha, cara, vá num bom supermercado e compre uma fraldinha que já vai estar embalada a vácuo, sabe? Hoje você já tem a opção da fraldinha red. A fraldinha red, ela nada mais é do que a fraldinha sem a cabeça. Sem aquela parte da gordura que é um pouco mais rígida. Muita gente não gosta. Eu, particularmente, já gosto. Pra fazer assada lentamente, eu acho que aquilo dá uma crocância e etc. Mas, dependendo do açougue, cara, existem açougues e açougues. Dependendo do açougue, você compra, sim. Você compra carnes que são muito semelhantes à fraldinha, mas você tá pagando gato por levo. Na verdade, não é. Então, a melhor maneira é você ter um bom açougue, ser amigo do açougueiro, ou comprar essas embaladas a vácuo que você encontra também em preços bem bons, cara. A fraldinha, você ainda consegue pegar promoções excelentes nas redes de grandes supermercados aí e fazer um excelente churrasco. O Filipão já deu a dica de como escolher a fraldinha. Já deu a dica de como fazer um churrasco mais econômico, né? Usando mais a carne de porco, usando o frango. Ele falou muito bem. Muitas pessoas têm medo de fazer frango no churrasco. Acha que é só a coxinha da asa ou a asinha completa. O Filipão já falou. Tem N maneiras de se fazer frango no churrasco. E tudo vai ficar gostoso. Agora, vamos desvendar alguns mitos aí, Filipão. A primeira coisa. Tirar a gordura da carne para assar. Nunca na vida? Tira depois. Tira depois, né? A pessoa, às vezes, não quer consumir a gordura. Não tem problema nenhum. Mas tira depois. Porque essa gordura é fundamental para irrigar a carne no processo. Quando você está assando, quando você está cozinhando a carne, né? Ela tem uma função bem bacana ali. De trazer irrigação, de trazer aroma, de lubrificar a carne, de trazer sabor, né? Então, se puder, deixa para tirar depois. Eu acho que você vai ter um resultado melhor. Separa a gordura ali na hora de tirar. E fica mais bacana. Outra coisa. Outra dúvida que o pessoal tem. E também se criou um mito em cima disso. Picanha acima de um quilo não é picanha. E aí, Filipão? Não, não existe mais isso, cara. O boi evoluiu, né? De forma técnica, falando assim, a tecnologia evoluiu muito o boi, né? Hoje você já tem gado aí bem grande. Os gados são abatidos com o maior tempo. Varia muito da raça de cada animal. Então, o que determina a picanha é o corte ser feito na terceira veia. A questão de peso não existe, tá? Você tem picanha de um quilo e cem que contém colchão duro e que não é só picanha. E hoje você tem picanha de um quilo e meio, um quilo e seiscentos. Que são excelentes picanhas de gados que às vezes são cruzas industriais. Ou que são raças que evoluem um pouco mais, né? Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns produtores que estão fazendo a linha Grass Feed. Que é a de Nelore criado a pasto. Que são gados que adquirem um tamanho bem maior do que um Angus, que é um gado europeu. E etc. E que conferem picanhas aí de um quilo e meio, um quilo e seiscentos. Que são picanhas excelentes, cara. Inclusive, tem na Netflix um documentário sobre isso. Cujo nome me fugiu agora. Mas o cara, ele tira umas carnes enormes de um gado que ele cria a pasto. É caríssimo e etc. Mas não. O que vai determinar o corte da picanha, o que é realmente picanha, é se o corte foi feito na terceira veia a partir da parte triangular dela, né? Daquele triangulozinho. Você conta uma, duas, três vezes, cortou ali, você tem a picanha. Dali pra frente, colchão duro. E aquela questão de ter que esperar a carne dar uma descansada pra poder cortar depois que você tira ela da churrasqueira, isso aí procede? Cara, isso é polêmico, né? Eu não espero. Pra mim, a carne esfria, cara. Eu acho que quem tem que descansar é a gente, entendeu? Que trabalhou o dia inteiro, acendeu um braseiro, quer tomar uma gelada e quer fazer um churrasco com a família. Eu, particularmente, cara, eu não descanso a carne. Eu não vejo relação... Exceto quando são grandes assados feitos no forno, tá? Se você assa, por exemplo, um pernil no forno por várias horas ali, a carne atingiu uma alta temperatura no centro dela em relação ao osso, aí você tira e mantém ela no alumínio ali por uns cinco, seis minutos. Aí isso, pra mim, pra eu, Filipão, faz um certo sentido. Agora, um steak de carne mais fino, uma picanha, falar que eu vou tirar e descansar ela dois minutos, três minutos ali, isso vai esfriar a carne, vai mudar a textura dela. E o gostoso é comer quentinho. Então, eu não posso nem te falar o que é certo e o que é errado. Eu tiro a carne, eu já fatio e vamos pro jogo. Vou te falar que eu não dou conta de esperar também não, cara. A hora que sai o pedaço de carne, eu já tô salivando em cima da carne, né? Não. Agora, furar a linguiça na hora que tá assando é pecado, Filipão? Pecado. Pecado. Esse aí é pecado. Não pode. A umidade dentro da linguiça, ela tem um fator fundamental, que é conduzir o calor, tá? A gordura, ela tem um ponto de fusão menor do que o da carne, do que o líquido. Eu não lembro agora... Desculpa se eu falei besteira, não vou lembrar agora tecnicamente, mas a gordura, ela derrete mais rápido, então ela tem a função de conduzir o calor e cozinhar a linguiça até o centro, pra que você tenha uma linguiça suculenta e cozida, segura pra consumo, segura pra você poder comer. Tem gente que acha que a linguiça tem que estar extremamente seca, que você tem que comer aquela coisa que parece um isopor, e não é a realidade, né? Você pode comer... A linguiça não se grelha, a linguiça se assa. Então, você faz a linguiça lentamente, um pouquinho mais longe do fogo, e deixa essa gordura, a gordura, agir. Aí entra na mesma questão da carne. Na hora de comer, você desce. A linguiça faz um furinho nele, e quando você cortar, automaticamente parte desse líquido, parte dessa umidade, dessa gordura, já vai embora na tábua. E aí você separa. Mas se a linguiça boa, ela tem que estar suculenta, não pode estar tão seca, né? Isso é um outro mito que a gente tem que quebrar isso aí também. A linguiça não pode estar esturricada, não. Felipão, acabou o tempo, cara. E eu tenho tanta coisa pra te perguntar, e eu sei que quem tá acompanhando também tem. Então, eu já deixo combinado com você, eu já deixo pré-agendado um próximo bate-papo, numa próxima oportunidade pra gente continuar nesse assunto. Mas quem tá nos acompanhando não vai ficar segurando a dúvida até a nossa próxima conversa aqui na Rede Mais. Então, eu vou deixar o teu contato aqui, tá? Vou deixar o teu Instagram, vou deixar aqui o... Você quer deixar o contato pro pessoal te procurar, pra tirar dúvidas e tal? Pode, pode ser. Se quiser, eu posso passar meu telefone. Beleza, manda ver. Vamos fazer melhor. Felipe Cobra Oficial, lá no Instagram. Basta me adicionar lá, manda um inbox pra mim, eu passo meu telefone, a gente bate uma... A gente troca um papo pro pessoal aí que estiver interessado, esclarece umas dúvidas, e bate um papo bacana aí sobre carne, sobre hambúrguer, tá? Felipe Cobra Oficial, lá no Instagram, ou arroba hamburgueria Dona Dulce, você também me encontra. É isso aí. E o Filipão sempre abre caixinha de perguntas lá, pra tirar dúvidas do pessoal. É muito legal acompanhar no Instagram. Felipe, obrigado pela atenção, foi um bate-papo excelente, o tempo passou, eu nem vi, e isso é muito bom, é sinal que a conversa foi boa. Um abraço pra você, viu? Eu que agradeço, Matheus, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aí, um grande abraço pra todo mundo. E pra você que esteve comigo também, o meu muito obrigado, e até o próximo Conexão Mais. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho